A apresentadora e modelo Luciana Gimenez marcou presença no evento do Instituto Projeto Neymar Júnior na noite da última segunda-feira, dia 3. Em entrevista ao Terra, a artista revelou que foi duramente criticada após se assumir demissexual, termo que se refere a pessoas que só conseguem ter relações físicas após estabelecer uma certa intimidade com o parceiro. Quando eu disse que sou demissexual, as pessoas riram da minha cara. Mas eu realmente preciso ter algum sentimento para sair com alguém. Eu simplesmente não consigo se a pessoa não for interessante e legal, senão não vale a pena. Desabafou Luciana. Solteira, Luciana também comentou sobre a fidelidade nas relações e como a geração atual tem uma visão diferente sobre o assunto. Sabemos que a galera não é muito fiel. Todo mundo mente, é o que eu acho, vejo pelas conversas. Disse ela. Não é todo mundo, mas é um assunto que a geração mais jovem já vê de maneira um pouco diferente. As pessoas se questionam mais sobre isso. Talvez no futuro, as cobranças nesse sentido não sejam tão intensas. Concluiu Luciana. Tchau.